O vento frio Não vejo ela do meu lado adormecer O que eu vejo é sobrar o travesseiro E o seu cheiro que ainda está no ar Deus lá do céu põe a mão no meu caminho Tira os espinhos de onde eu vou pisar Ei, senhora, eu sabe que vem cantar com a gente, meu irmão Eles, nossos ídolos, André e Andrade Fala, gente, segura E o vento frio na janela murmurando Sinto falando que ela foi pra não voltar Pra te esquecer procurei fazer de tudo Mas nesse mundo ninguém tira seu lugar Quando se ama e o sangue diz amém Não há ninguém que possa encontrar saída Se esse amor não vira realidade Vira saudade e fica pro resto da vida Lua cheia que nasce atrás da montanha Quem me acompanha até que o dia amanhece Vem me dizer se...